E gente, essa virada do ano aí é um momento de fazer um balanço de tudo o que passou, gente. Realmente é aquele momento também de renovar as esperanças para o ano que acabou de começar. Mas para algumas pessoas essa virada teve um sabor especial. São pessoas que estiveram muito perto da morte e aprenderam a dar um novo significado à vida. O ano de 2018 foi um ano de vitória porque eu descobri que eu tinha um câncer na cabeça e fui operado. E graças a Deus hoje eu estou bem aí, estou ótimo, tranquilo. As flores sempre foram xodó de seu Ismael. São horas de dedicação e ele até esquece dos problemas. O trato com a terra provoca uma sensação de tranquilidade, de paz. Não existe dificuldade que resista a um belo jardim florido ou a vasos com flores. E de dificuldade, seu Ismael entende. Eu pensei que estava muito mágoa e eu passei para a endocrinologista, a doutora Érica, lá no posto, no postão. Aí quando chegou na ressonância ela pegou e mandou eu para o neurocirurgião. Aí eu fui para o neurocirurgião, o neurocirurgião falou que era um tumor. Ele estava desenganado pelos médicos. O tumor estava tão avançado que desfigurou o rosto. Eram tantos comentários e olhares que ele parou de sair de casa e a bicicleta ficou encostada por um tempo. O rosto incha. Você fica parecendo o que você bebeu. Está parecendo bêbado. A cara fica, fica tudo, você fica diferente. Apesar da luta parecer interminável, ele nunca deixou de acreditar. Seguiu um conselho simples e poderoso, oração. E este ano a árdua batalha foi vencida. 2018 foi o ano de cura. Pedir para Deus, né, à noite, pedir para ele ir na frente, né, para dar entendimento para o médico, né, para poder, né, para você sair e voltar bem. Quando o médico abriu lá o exame, falou que o senhor não tem nada? Não, não, quando ele falou que não tinha nada, eu falei, ô Jesus amado, graças a Deus. Graças a Deus que... E ele falou, ó, graças a Deus mesmo, porque foi um sucesso a cirurgia, né. Pessoas que passaram por um câncer e vencem a doença são chamadas de sobreviventes. Ismael, jardineiro, há 40 anos, é como uma de suas plantas. Frágil, mas com raízes resistentes. Se para seu Ismael a luta chegou ao fim, a Eliane está apenas nas primeiras batalhas de uma longa guerra. E é uma vencedora, que teve a oportunidade de nascer de novo. O momento crítico da vida de Eliane foi testemunhado por muita gente, ao vivo e por meio da televisão. No dia 25 de agosto, em Buritama, ela foi prensada por um veículo. O homem que estava no estabelecimento dela se envolveu em uma confusão e foi retirado do local. Nervoso, ele voltou e jogou a caminhonete contra ela. Essas imagens foram exibidas várias vezes. O que ninguém viu é o que ela conta. Teve medo de fechar os olhos. Como eu ouvi quebrando os ossos, eu imaginei que eu tinha perfurado algum órgão. E eu achava que se eu apagasse naquele momento, desmaiasse, porque eu estava com muita dor, eu tinha medo de acordar em outro lugar, sabe? Aquela sensação assim, né? A gente não sabe como que é a morte, né? Mas ela abriu e percebeu tudo ao redor e viveu. Sobreviveu para fazer tudo diferente. Cada minuto é uma conquista. O corpo dela aos poucos se regenera para tentar acompanhar a vontade de em breve começar a andar. E ninguém duvida que ela consiga. Eu vou em cada pessoa que me ajudou para dar um abraço em pé. É meu sonho, sabe? Porque eu poderia presentear, né? Mas eu queria abraçar cada um que me ajudou. Porque tem muita gente. Eu vou fazer isso. Histórias emocionantes que arrepiam realmente, né? São exemplos esses vencedores que a gente mostrou agora. Mas infelizmente, o acusado de atropelar a Eliane Negrelli, né? De propósito, que é o Isaac Alexandre Gaspar Pinto, continua foragido.